Olha só pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse prato bem rapidinho de fazer que é o nhoque de mandioca sem glúten e delicioso Para fazer o nhoque eu tenho aqui 1 kg de mandioca cozida e amassada no garfo O importante é você não deixar ela cozinhar demais e encharcar muito Que assim ela fica bem sequinha e mais fácil de você modelar e aí não precisa de nenhuma farinha Tenho aqui 3 colheres de sopa de manteiga derretida E 2 colheres de sopa de queijo em pó, queijo ralado Agora eu acrescento um pouquinho de sal, aí uma colher de sopa mais ou menos E vou amassar com a mão até ficar bem homogênea a massinha Olha só, que eu já amassei bem, você pode trocar a mandioca por mandioquinha Batata doce, a batata, pode trocar por qualquer tubérculo, tá? É só amassar muito bem, não precisa levar farinha e nada E agora eu vou fazer as bolinhas Olha só, vou pegar um pouquinho aqui da massinha E vou fazer bolinha Croquetinha Esse vai ser nosso nhoque Pra fazer o molho do nhoque, eu tô refogando aqui na minha panela Cebola e alho no azeite Acrescentei aqui 1 quarto de carne moída, 250 gramas Agora eu acrescento um pouco de sal, orégano, pimenta do reino Acrescentei 1 lata de tomate pelate E agora aqui no canto eu acrescentei meia lata de extrato de tomate Coloco uns raminhos de manjericão Pessoal, vou colocar um pouquinho de água Tampar e deixar ferver aí por pelo menos uns 20 minutos O dica é sempre colocar água aqui onde tava o molho Pra aproveitar mais, ó, bem pouquinho de água Foguinho baixo agora, tampo e deixa ferver aí Olha só, tá aí o nhoque delicioso, sem glúten, super natural E rapidinho de fazer, pessoal Sous-titrage ST' 501 Legenda por Sônia Ruberti